Eu queria uma chance de poder, sabe, dizer para ele, você mentiu. Eu vou derrotar todos eles. O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira. Olá, o que você vai ver agora e pelas próximas duas horas é um programa especial da TVT. A primeira entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde que o site Intercept revelou conversas, digamos assim, nada republicanas entre o ex-juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, o procurador Dallagnol e outros procuradores que redundou no julgamento, na sentença e na prisão do ex-presidente Lula. Está comigo o companheiro José Trajano para esta nossa conversa com o presidente Lula. Você nota que nós não estamos nem no bar do sindicato dos bancários em São Paulo, nem no papo com o Zé, na sala da casa dele. Estamos na sede da Polícia Federal, de onde grande parte do país espera o ex-presidente Lula possa sair em breve, quando se fizer justiça no país. Presidente Lula, primeiro, muitíssimo obrigado por nos receber. Segundo lugar, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, durante os últimos tempos o senhor tem dito que viveria para ver Moro e Dallagnol desmascarados, pegos na mentira. Isso acabou acontecendo mais rapidamente do que o senhor imaginava? O juca, primeiro, eu sou um cristão fervoroso. E eu sempre disse que Deus é tão justo que ele consegue escrever por linhas tortas. Se a gente tivesse sido levado a sério pelos meios de comunicação no Brasil, quando nós fizemos todas as denúncias que o Intercept está fazendo agora, durante o processo, não teria surpreso o que aconteceu. O que aconteceu foi dito por mim várias vezes, foi dito pelo Cristiano, foi dito pelo mal-toque, foi dito por todo mundo que me defende. Ou seja, e eu aproveito para dizer para você de que eu estou ficando feliz com o fato de que o país finalmente vai conhecer a verdade. Finalmente vai conhecer a verdade. Eu, o tempo inteiro, disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar, porque a mentira tinha ido muito longe. O Delaio é tão mentiroso que depois de ficar uma hora e meia na televisão mostrando um powerpoint, ele consegue dizer para a sociedade, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Ele deveria ter sido preso ali. Ele deveria ter sido preso por enganar 210 milhões de brasileiros. Mas como houve uma mentira no inquérito feita pelo delegado? Houve uma mentira pela acusação feita pelo Delaio? E houve uma mentira pelo Moro no julgamento, referendada pelo TRF4, que nem leram o processo e julgaram, porque o objetivo era evitar que o Lula participasse do processo eleitoral de 2018. agora vem à tona. E o que está acontecendo de mais grave? O que está acontecendo de mais grave é que eu estou vendo, nesse instante, a Globo tentando salvar o Delaio e tentando salvar o Moro. Tentando mostrar que, olha, não pode vazar coisas que não se sabe de onde é, porque isso aí foi um hacker. Olha, por que que eles não tiveram a sua seriedade quando vazaram a conversa da Dilma comigo? Quando vazaram a conversa dos meus filhos com a mãe e eles vazaram? Por que que não tiveram esse pudor? Por que que não tiveram o pudor de colocar a gente na televisão no momento em que acusava a gente? E nós estamos vivendo, nesse instante, Juca, uma coisa extraordinária, que é o seguinte. Eu acho que a máscara vai cair. O que vai acontecer, não sei. Só quero te dizer que, nesse instante, eu estou mais tranquilo do que o Moro, estou mais tranquilo do que o Delaio, estou mais tranquilo do que qualquer juiz nesse país. Porque a minha tranquilidade é a tranquilidade daquele que sabe que é honesto, que sabe que Deus sabe que eu sou honesto, eu sei que eu sou honesto, o Moro sabe que eu sou honesto, o Delaio sabe que eu sou honesto e ele sabe que estou mentindo. Então, essa é a minha tranquilidade. O que é que eu espero que se faça justiça nesse país? E que a Globo, que a Globo, porque a Globo, na verdade, é a grande mentora dessa panaceia toda. Ninguém é contra a corrupção. Ninguém é contra combater a corrupção. Tenho certeza que você não é, tenho certeza que, sabe, trajeanão não é, 210 milhões de brasileiros são favoráveis ao combate, até os que roubaram são favoráveis. Perguntassem para o Sérgio Cabral uma semana antes. Perguntassem para o Eduardo Cunha uma semana antes se ele era favorável a combater a corrupção. Eles iam dizer que era, só que não sabiam o que ia arrebentar neles. Então, eu estou aqui, Juca, agradecendo essa entrevista, porque é uma oportunidade que eu tenho. A Política Federal invadiu a minha casa. A Política Federal invadiu a casa dos meus filhos. A Política Federal invadiu o Instituto. A Política Federal, sabe, não encontrou absolutamente nada e não teve coragem de dizer na televisão que não tinha encontrado nada. Quando encontrava uma barra de ouro na casa do Nuzman, fazia um carnaval. Quando encontrava na casa do Sérgio Cabral, fazia um carnaval. Na minha casa não tiveram a coragem, a sensatez, de dizer, olha, não encontramos nada. Não encontramos nada na casa do Lula, não encontramos nada na casa do filho dele, não encontramos nada embaixo do colchão da dona Marisa. Sabe, desculpa, presidente Lula, não fizeram isso. Não fizeram. Porque, embora eu seja o brasileiro que mais respeita as instituições, eu duvido que a Política Federal tenha um presidente que cuidou mais dela do que eu. Duvido. Sem pedir um favor. Duvido que o Ministério Público tenha um presidente que respeitou mais a instituição do que eu. Duvido. Agora, essas instituições que são poderosas não podem ser manipuladas por moleques irresponsáveis. Denunciar pessoas honestas. Eles só falaram porque nós apuramos 3 bilhões, nós arrecadamos 3 bilhões. A pergunta que se faz é o seguinte, quantos bilhões, quantos empregos e quantas empresas quebraram? Pela brincadeira de vocês. Não era possível apurar a corrupção sem quebrar a empresa? Era. Prenda o dono da empresa e deixa a empresa funcionando, como a Samsung continua funcionando, como a Volkswagen continua funcionando na Alemanha. Por que quebrar as empresas? Por que desmoralizar a Petrobras e quebrar a Petrobras? Hoje, Juca, eu quero aproveitar vocês dois para dizer é porque o Dallaiol, o Moro e a Lava Jato está hoje muito mais a serviço dos interesses norte-americanos do que a serviço dos interesses de combate à corrupção. E eu estou dizendo isso, afirmando isso, espero que o Moro esteja ouvindo. Aliás, eu espero que o Moro, a Globo poderia fazer um debate entre eu e o Moro e o Dallaiol. Eu sozinho encontro os dois. Os dois fizeram curso em Harvard. Sabe, sou bem preparado. Os dois têm muitas informações. Poderia fazer um debate comigo, em qualquer horário que eles quisessem, sabe, para a gente ver quem é que está mentindo nesse país. O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira. E estou dizendo isso sem negar as coisas importantes de combate à corrupção. É muito importante que empresário e que robô estejam na cadeia. É muito importante que político e robô estejam na cadeia. É muito importante que a delação seja feita espontaneamente, não manter as pessoas presas há três ou quatro anos, pedindo para as pessoas citarem meu nome, como pediram para muita gente citar meu nome. Tinha gente que era presa, a primeira coisa que ele falava, e o Lula? E o Lula? E o Lula? Eu passei quantos anos ouvindo falar. O dia que prender o Emílio Odebrecht, o Lula está ferrado. O dia que prender o Marcelo, o Lula está ferrado. O dia que prender o Léo, o Lula está ferrado. O dia que prender o Bunlar, o Lula está ferrado. Pode prender até o Moro. Pode prender até os parentes dele. Que eu duvido que nesse país tenha um empresário, tenha um político, que tenha coragem de dizer que um dia eu pedi cinco reais para ele. Mas o Lula não está ferrado, presidente? Eu não estou ferrado, não. Sinceramente, olha, eu estou acabrunhado. Eu gostaria de estar em liberdade. Gostaria de estar vendo o meu Corinthians jogar. Gostaria de estar vendo a minha família. Sabe? Eu já falei para todo mundo que quando eu sair daqui eu vou casar. Sabe? Alessio, você se arrepende de ter dito para o ex-ministro Bressa Pereira, da sua namorada, que parece que ela foi prejudicada por causa disso? Não, não me arrependo. Não me arrependo. Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Não, não me arrependo. Eu sempre tenho uma fada que é o seguinte. O amor sempre vencerá. Demora, mas vencerá. Então, é como disse o Batoque ontem. Sabe? É como disse o Batoque ontem. A liberdade, ela pode ficar doente, mas ela não morre. E eu estou... A verdade. E eu posso dizer para você uma coisa. Eu gostaria de estar em liberdade, gostaria de estar na rua, gostaria de estar encontrando com vocês. Mas eu estou aqui consciente de que tem milhões e milhões e milhões de brasileiros pior do que eu em liberdade. Ontem eu vi na televisão em Recife, na porta do supermercado, o povo invadindo um caminhão que cata lixo para pegar comida para comer. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país. E essas pessoas não se dão conta que o falso moralismo dele levou o país à bancarrota. E digo levou o país à bancarrota porque a Globo tem culpa nisso. A Globo transformou o debate à corrupção numa grade dela. Em que o Lula é citado, sabe, em quatro anos, mais de cem vezes, mais de cem horas no Jornal Nacional. O próprio Glenn, o próprio Glenn, numa entrevista ontem, coloca a Globo como parceira da Lava Jato. Veja, quando o Moro começou esse processo, o Moro visitou a Folha, visitou o Estadão, visitou a Veja, a Época, isto é, a Globo, visitou todos os canais de televisão. Ele diz no artigo dele, Manipulite, que só é possível dar certo se a imprensa ajudar. Ora, é muito importante que a imprensa ajude. O que a imprensa não pode é condenar as pessoas antes do julgamento. O que não pode é o juiz votar pela manchete de um jornal. O juiz tem que votar pelos autos do processo, pela testemunha. Mas, presidente, as matérias do Glenn, na Intercept, revelaram uma série de diálogos, né, que mostram o coluio do Sérgio Moro, com o Dallagnol e os outros procuradores. A gente pode listar aqui várias, vários assuntos diferentes. Até listei alguns aqui. A sua condenação rápida, né, em segunda instância, a proibição da entrevista à Mônica Bergamo sobre o guarda-chuva. Não, pode eleger o Haddad. Mas tudo isso, Trajano, tudo isso, a bala já saiu do cano. A bala já está em direção a mim. O que é duro é inventar o processo. O tal do apartamento da Cota, da Bancop, está na minha declaração de imposto de renda desde 1975. E ele mostra uma insegurança, né? Ou melhor, desde 2005. Uma insegurança que ele demonstrou que não tinha voto. Então, veja, então eles inventaram toda uma história, porque o objetivo da Lava Jato, eu era a Copa Júnior e Sermê. Precisaria me conquistar, precisaria ganhar, sabe? Nem que se fizesse como a do Brasil. Roubaram depois e ninguém estava onde foi. Mas era preciso chegar no Lula, senão não tinha valido apenas o golpe. Para que tirar a Dilma e deixar o Lula votar em 2018? Então, eles montaram a estrutura de me trazer para cá. No apartamento não dava para me trazer para cá. Então, eles inventaram a seguinte fantasia. Tinha uma empresa offshore do Panamá que tinha comprado coisa da Petrobras e que eu estava envolvido nisso e tal. Quando prenderam a moça do offshore, descobriram que o offshore era dono do apartamento dos Marinhos de Paraty e descobriram que a empresa era dona do helicóptero da Globo. O que fizeram? Soltaram a moça, mas não me tiraram do processo. Quando nós entramos com agravo depois da sentença mentirosa do Moro, o que o Moro diz? O Moro diz, nunca disse que a Petrobras está envolvida e nunca disse que o apartamento é do presidente. Então, por que eu estou preso? Por fato indeterminado. Que fato é esse? Não sabe. Ou seja, o que eles pensaram? Já que está tu, vai tu mesmo. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora há de se lembrar, quando fizemos esse livro, A Verdade Vencerá, da editora Boitempo, aproveito para dizer que está praticamente esgotado e vai sair uma nova edição. Há um momento em que o senhor se refere ao fato de que no Instituto Lula o senhor foi visitado por inúmeros grandes empresários brasileiros. Todos. O senhor poderia nominá-los? Dizer que... Porque, por exemplo, até onde é possível imaginar, algum dos Marinhos os visitou? Muito. Eu tive várias conversas. Eu tive com o João Roberto Marinho na casa do Palocci. Logo depois da manifestação de 2013, que eu queria saber qual era o papel da Globo de suspender a sua novela para transmitir aquela tarefa. E o João Roberto Marinho, que é a maior cara de pau, me diz, olha, porque tinha um clima insustentável dentro da Globo, então nós achamos que era melhor suspender os artistas que iriam participar, sabe? Ora, ele não suspenderam a grade da Globo nem para o enterro do doutor Roberto Marinho, mas suspenderam. Mas ele não estava entre aqueles que lhe pediu para ser candidato à presidência. Para quê? Não, porque o que eu entendi... Não, não, deixa eu lhe falar uma coisa para você. Eu, eu, chegou o momento, chegou o momento, isso não é bom falar por mim, porque, se não, dá a impressão que eu estou sendo arrogante, sabe? Estou... Mas chegou o momento, chegou o momento em que era unanimidade o Lula ser candidato a presidente em 2014. Unanimidade. Não tinha um empresário de qualquer setor, seja do agronegócio, seja do etanol, seja do açúcar, seja da indústria automobilística, seja da construção civil, seja da indústria de máquina, não tinha um. Seja banqueiro, Roberto Setúbal esteve comigo, sabe? O Trabuco esteve comigo, o Santander esteve comigo, todos eles. A salvação da lavoura era o Lula voltar a ser presidente. Bom, a partir de junho de 2014, eu disse que, sabe, eu não ia ser candidato a presidente. Sabe, eu ia porque, primeiro, não tinha, sabe, havido nenhuma demonstração da Dilma querer discutir o assunto. Se ela não queria discutir o assunto é porque ela queria ser candidato a presidente. Ela tinha o direito porque ela era a presidente. Então morreu o assunto. O PT queria que eu fosse, mas o PT também não tomava a decisão de dizer, olha, vamos abrir uma discussão no partido. Até que chegou no Anhambi, sabe, a Dilma foi convidada para um ato do PT que tinha lá e o pessoal começou a gritar volta Lula, volta Lula. Eu fui obrigado a fazer um discurso, sabe, dizendo que é preciso acabar com a brincadeira. A Dilma é nossa candidata a presidente e acabou. Sabe, Então, a partir desse instante começou a haver o afastamento dos empresários. Ou seja, eu não era mais, então, eles ficaram todos atrás do Aécio ou alguns atrás da Marina e tal. Mas houve um momento em que eu era unanimidade. Eu era unanimidade. Isso poderia ser perguntado a outras pessoas porque eles poderiam dizer melhor. Ou seja, todo mundo achava que eu deveria voltar para a presidência. E eu, na verdade, hoje, passado oito anos, eu poderia ter discutido a minha volta. Eu estava, eu estava, como é que fala, eu estava com, eu estava no casco, eu estava afiado. Eu tinha tanta vontade de fazer o que eu não tinha feito. Eu estava com tanta vontade de fazer mais coisas que eu achava que era possível fazer. Mas aí eu... Por exemplo... Está se arrependendo, então, está se arrependendo de ter feito esse discurso lá? Não, não, não cabe arrependimento, sabe, não cabe. Em política, não cabe arrependimento, sabe, não foi, não foi, o tempo passou, tivemos um outro presidente, Sabídima foi eleita, o Aécio fez a bobagem que fez de criar esse clima de ódio estabelecido no Brasil, de não acatar o resultado, tivemos o golpe com o impeachment e tivemos agora, sabe, como resultado, o país pariu essa coisa chamada Bolsonaro. O que que o senhor queria fazer que não fez e que estava em cima dos cascos para fazer? Deixa eu te falar, a primeira, eu acho que era possível cuidar mais dos pobres, era possível fazer mais coisas, eu sei que eu fui o presidente que mais fiz, mas era possível fazer mais, era possível gastar mais em educação, era possível fazer mais universidade, mais escolas técnicas, uma coisa que eu digo sempre, era necessário, e hoje é urgente, fazer uma regulação dos meios de comunicação nesse país, esse país não pode, não pode ter os meios de comunicação dominados por nove famílias, não pode, não pode o cidadão ser dono da televisão, do jornal, do blog, do, sabe, é preciso regular, a última regulação nossa é de 1962, portanto, não tinha nem, 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 nem fax, nem telefone celular, não tinha nada, então, é preciso regular, é preciso regular, nós tínhamos um projeto de regulação feito nas conferências convocada em 2009 pelo companheiro Franjo Martins, depois a gente achou que era imprudente mandar para votar no último ano em que os deputados todos estavam disputando a sua reeleição, e a gente sabia da quantidade de deputados que tinha rádio nos seus estados, se a gente mandasse era perder, que era importante mandar no começo do mandato. Eu certa vez ouvi de um autodirigente do PT que certas coisas não foram feitas porque quando você está numa situação de está tudo bem, está todo mundo feliz, é melhor não mexer nisso porque se mexer nisso vai dar problema. Tem um pouco disso? Não, tem um pouco do seguinte, toda vez que você tenta brigar com a imprensa sempre aparece alguém dizendo assim para você você tem que tomar um café com ele, você precisa almoçar com ele, você tem que convidá-lo para um jantar, é preciso uma conversa, então foi feito, o coitado do Zé Dirceu cansou de jantar com o Roberto Tivita, eu conheci o Roberto Tivita na casa do Zé Dirceu, sabe, o Roberto Marinho vivia, o João Roberto Marinho vivia conversando com o Palocci, conversando com o Guido Mândica, conversando com o Zé Dirceu, conversava comigo, conversava com a Dilma, nunca resolveu, uma vez tem um episódio fantástico na eleição de 2006, eu era candidato à reeleição e nós chamamos o João Roberto Marinho para conversar o papel do Globo na campanha, eu era presidente e eu comecei a notar que candidato que tinha 2% na pesquisa tinha mais tempo no jornal do que eu, mais espaço, aí chamamos o João Roberto Marinho para conversar, nós tínhamos um, um, como chama, um observatório da imprensa e a gente mostrava o Globo, a Folha, o Estadão, a revista, era um absurdo, a Luísa Helena tinha o dobro de tempo que eu tinha no jornal Globo e aí nós chamamos o João Roberto Marinho para uma conversa o que estava acontecendo e ele falou não, todo mundo é igual, nós tratamos igual, não sei das quantas e tal aí a Dilma falou mas se vocês contratam igual por que que no editorial vocês dão um tratamento diferenciado por Lula? Não, o editorial é o que eu faço aí a Dilma pegou o editorial e falou esse aqui foi você que fez? O editorial metendo o cacete em mim ele falou não, eu não vi se você não viu como é que você fez? Como é que você faz o editorial? Bem, então eles só pararam de infrar a candidata quando eles perceberam que era tirar a voto do Alckmin e não de mim aí e vaziaram como fizeram com a Marina também então eu também tinha uma outra coisa que era o seguinte como eu dizia para o Franco Martins eu vou derrotar todos eles deixa ele falar mal de mim não precisa dar uma colher de chá para eles não tem almoço nem cafezinho eu vou derrotar eles acontece meu caro que em 2010 eu tinha a última pesquisa de 70 eu tinha 87% de bom e ótimo eu tinha 10% de regular somado os dois dava 97% que se poderia falar de aprovação quando é que alguém teve 87% de bom e ótimo? então eu estava também inflado de vaidade que tinha derrotado eles e talvez não mandei para o congresso o projeto também porque eu falei derrota ele e ir para a rua vai para a rua conversar com o povo que a gente derrota eles não derrota eu tenho assistido mais televisão agora porque não tenho o que fazer então eu fico vendo sabe missa fico vendo culto fico vendo a tv aberta ou seja é um absurdo do que a sociedade está submetida sabe nesse dia a dia então é preciso que haja uma regulação e isso tem que fazer parte de um programa qualquer candidato do PT daqui para frente tem que colocar no programa dele de campanha a regulação e não tem que ter medo eu ia falar da imbc do canal que você tentou que não foi para frente como se previa né o canal de televisão por que que não decolou olha eu eu talvez a gente tenha errado muito eu deixa de falar eu não sou homem de televisão eu tinha vontade de criar um canal de televisão que tivesse um papel que tivesse a raia da Itália que tivesse a bbc de Londres um canal que não precisava ter uma grande audiência mas que fosse um canal de formação de opinião para as pessoas sabe que fazem acontecer as coisas no país e nós quando aprovamos ela nós devemos a aprovação a uma heroína como a Tereda Cruvinel que foi para dentro do congresso conversar com os senadores Helena Chagas ou seja e nós conseguimos aprovar uma tv com um orçamento na época de trezentos e poucos milhões que era o orçamento da bandeirante na época e eu queria criar uma televisão que tivesse alcance em toda a América Latina em toda a América do Sul principalmente para que a gente pudesse sabe ensinar português também fazer fazer porque a gente fosse um bloco de verdade mas aí nós criamos um conselho muito republicano sabe aí nós começamos nós mesmos a nos vigiar nós mesmos não precisa tomar cuidado nisso tomar cuidado naquilo não pode fazer isso terminamos criando uma televisão que não funcionou a ponto de nem o ministro da comunicação dar as antenas em alguns lugares para que a tv pública funcionasse corretamente por isso que eu tinha vontade de voltar para rever e refazer coisas que eu não tinha consciência de que era preciso fazer sabe então agora deixa eu voltar só um pouco a uma coisa que o que essa tv essa tv que eu estou dando a entrevista agora a tvt sabe quando foi que nós reivindicamos esse canal de televisão em 1985 o ministro da comunicação era nada mais nada menos que o Antônio Carlos Magalhões eu fui na reunião com o Vicentinho reivindicar 85 95 2005 isso veio sair eu já não era nem presidente mais você percebe para nós como é difícil as coisas mesmo quando nós estamos no governo presidente deixa eu voltar um pouco porque não podemos passar tão rapidamente como passamos pelas denúncias do site Intercept Zé Trajano já fez referência a isso eu lhe pergunto o senhor leu todo o material que o Intercept publicou o senhor por exemplo se deu conta que uma procuradora chamada Laura Tesler diz que precisamos evitar a entrevista do Lula com Mônica Bergamo porque vai que isso muda o resultado do segundo turno e o Haddad se elege eu vi mas era esse o pensamento deles não havia outra razão não havia outra razão todas as pesquisas da opinião pública mostravam nesse período de 2015 2016 que qualquer eleição que tivesse no Bravil eu seria eleito presidente no primeiro turno todas as pesquisas demonstravam e se eu pudesse participar de televisão se eu pudesse fazer comissão se eu pudesse a chance seria muito maior porque nós estaríamos todo o bloco de esquerda certamente o PDT estaria conosco estaria todo mundo conosco e eles quando começaram o processo direcionado ao Lula o objetivo era o seguinte olha não dá pra gente fazer a lambança que fizemos com o golpe na Dilma sabe inventar a tal da pedalada pra tirar o PT do governo e dois anos depois entregar pro Lula não dá é preciso tirar o Lula essa era uma questão a outra questão que pra mim está muito claro é que eles construíram um processo de mentira eu disse ao Moro na audiência que eu participei com ele que a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida inteira mentindo pra poder justificar a primeira e eles exageraram na mentira exageraram na mentira em 2014 em 2014 logo que a Dilma ganhou as eleições eu comecei a alertar o PT de que era preciso ter em conta que eles vinham pra cima do PT e pra vir em cima do PT iria em cima de quem? de quem presidiu o país em cima de quem seria a figura pública mais importante depois da presidenta da república e aconteceu aconteceu é engraçado porque eu recebi muitos conselhos sabe que eu deveria ter saído do Brasil que eu deveria ter para uma embaixada e é engraçado porque eu estou tão consciente eu estou tão consciente do que está acontecendo no Brasil estou tão consciente da submissão do complexo de vira-lata dessa gente com relação aos Estados Unidos que eu falei não, se eu fugir eles vão colocar que eu sou fugitivo então eu vou o Moro decretou minha prisão eu vou para a Polícia Federal vou lá para pertinho dele e aos poucos as coisas vão acontecendo aos poucos as coisas vão acontecendo eu vi ontem o desespero da Globo de tentar dar ao Dallayol mais tempo do que ele deu a artista principal da novela A Dona do Pedaço ela apareceu menos que o Dallayol tentando se explicar tentando dizer sabe porque prendeu não sei quem porque fez não sei das contas sabe a tentativa a tentativa porque a Globo sabe que a hora que cair não o processo de apuração de corrupção que tem que continuar é importante lembrar sempre o Juca e Trajano que todas as leis todas as leis que facilitam a apuração de corrupção todos os mecanismos legais foram criados pelo partido que eles odeiam chamado PT mas presidente e todas essas denúncias que apareceram na matéria do Intercept várias né todas elas se indignaram muito dá para pensar uma ou o contexto geral é tão absurdo que não dá para pensar eu acho que está errado você utilizar a palavra denúncia o Intercept não fez nenhuma denúncia ele apenas apontou trouxe trouxe para a sociedade brasileira a verdade ele mostrou o que aconteceu eu não sei o que que vem eu não sei o que que vem o dado concreto é que a imprensa brasileira não teria coragem de fazer aquilo você não acha estranho você não acha estranho que depois da decisão do ministro Lewandowski da entrevista a Globo nunca tenha pedido uma entrevista você não acha estranho sabe que as grandes revistas nunca pediram uma entrevista você não acha estranho que o SBT nem o programa do Ratinho que levou o o o o o Bolsonaro nem o o programa de debate da Bandeirante você não acha estranho que essa gente não tenha pedido sabe afinal de contas eu sou uma pessoa que ainda tem uma certa audiência no Brasil mais do que todos os programas deles e até quer conversar com essa pessoa sabe eu gostaria de conversar eu gostaria de sentar na minha frente onde você está aí sabe a o Eddie Borner sabe que faz seis anos que fala mal de mim todo dia no Jornal Nacional o nome Lula é mais falado na boca dele do que os filhos dele e eu só queria uma chance de poder sabe dizer pra ele você mentiu vai pedir desculpa pro seu filho você vai pedir desculpa pro seu filho que você mentiu e assim pra todos eles porque deixa eu te falar uma coisa Sarjano uma coisa que eu falo e vou falar agora em nome da minha bisneta que tem dois anos pode pegar a turma da força tarefa da Lava Jato pegar a turma que me investigou os delegados que fizeram inquérito contra mim pegar o Moro e o juiz encerrar todo o denunificador bater quando você for experimentar o suco não dá a honestidade do Lula estou falando isso olhando na cara de cada telespectador da TVT não dá pode somar todos eles que não dá a honestidade do Lula e não faço isso porque sou melhor do que os outros não faço isso porque fui educado por uma mulher chamada Dona Lindum que nasceu e morreu analfabeta não sabia fazer um ó com um copo mas sabia dizer pros seus filhos o que era certo o que era errado eu as vezes conto brincando não é orgulhoso contar isso eu eu trabalhava morava na Vila Carioca na rua Alvino de Moraes não sei se você conhece e eu tinha um tio chamado tio Antônio que tinha um boteco e a gente morava no fundo do bar a casa era tão miserável que o banheiro que a gente utilizava eu, minha mãe e minhas irmãs era o banheiro que os bêbados utilizavam neguia lá vomitava urinava fora fazia outras coisas e era o banheiro que a gente utilizava a gente morava lá num quarto e cozinha morava em 13 pessoas e esse meu tio naquele tempo tinha uma coisa chamada chicleta americana ping pong famoso 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 pra quem podia chupar eu via a molecada colocar aquilo na boca e fazer bola e estourar a bola eu nunca tive chance de ter um na vida esse meu tio trabalhava no bar quando ele ia no banheiro ele pedia pra eu tomar conta e tinha lá a caixa de chicleta ping pong eu nunca tive coragem de pegar um pra não envergonhar a minha mãe aí eu tinha um amigo chamado Boquita que era filho do Sergipano ele vivia na boca com chicleta e descia o dia inteiro quando ele ia jogar fora ele me dava eu lavava e ficava chupando o chiclete do cara você acha que um cara que se submeta a isso depois de ser eleito presidente da república depois de virar a figura pública mais respeitada desse país do exterior depois de ter o apreço que o povo brasileiro teve por mim porque quando eu saí da presidência mesmo a classe média de São Paulo 80% eu tinha de bom e ótimo em São Paulo não era de regular era de bom e ótimo ora você acha que eu ia fujar a minha mão num apartamento que eu poderia ter comprado eu tinha dinheiro pra comprar numa chácara que eu poderia comprar então presidente me explica uma coisa há um dado que ninguém nega desde os seus tempos de presidente do sindicato dos metalúrgicos que foi quando nos conhecemos nas greves de 79 em São Bernardo do Campo eu diretor do sindicato dos jornalistas o senhor presidente do sindicato dos metalúrgicos que o senhor sempre foi tido como um conciliador uma pessoa capaz de unir os contrários o senhor como presidente da república se dava tão bem com o Bush presidente dos Estados Unidos quanto com o Chaves presidente da Venezuela ou seja aqueles que se opunham até dentro do seu partido achavam que era demais que o senhor conciliava demais que era preciso algumas rupturas que o senhor não fazia por que que tudo se voltou contra essa figura do conciliador do cara que nunca foi de querer ir pro pau eu sempre fui assim eu fui assim quando era moleque quando jogava bola eu fui assim quando virei dirigente sindical eu fui assim com o presidente da república por isso é que eu criei o conselho de desenvolvimento que envolvia empresários pastores sindicalistas índios ou seja pra gente poder estabelecer sempre que possível políticas públicas que tivessem uma espécie de aceitação da maioria da sociedade eu sempre achei que uma conversa mais sempre dava melhor resultado nunca fui de tomar decisão com 39 graus de febre primeiro deixava a febre baixar pra tomar decisão com o Bush e com o Chaves eu era aquele moleque do meio sabe quando tem dois moleques querendo brigar eu era a turma do deixa disso sabe ficava agora tem uma máxima que eu aprendi com a minha mãe também que é o seguinte ela dizia meu filho ninguém respeita quem não se respeita se você se respeitar automaticamente você impõe respeito aos seus interlocutores e isso mapeou a minha vida e isso fez com que eu vivesse assim você veja um negócio eu vou contar um pequeno caso pra vocês acho que eu já contei numa entrevista aqui Evian 2003 a primeira vez que o Brasil foi convidado para participar de uma reunião do G8 isso deve ter matado o Fernando Henrique Cardoso de inveja Lula participar do G8 e eu cheguei lá em Evian tudo cercado de arame enfarpado e a primeira coisa que aconteceu foi que tava todo mundo sentado numa mesa quando o Bush chegou todo mundo levantou como se tivesse chegado Deus se essa bolinha foi levantar eu falei não a gente não vai levantar ninguém levantou quando eu cheguei por que a gente tem que levantar ele é apenas presidente dos Estados Unidos sabe ficamos sentados o que aconteceu o Bush foi cumprimentar todo mundo que levantou virou as cordas foi na mesa que eu tava sentado com o César e com o Kofianan e sentou com a gente aí eu fui pro plenário cheguei no plenário tinha uma sala como essa daqui fechada toda de ar-condicionado e tava lá dentro o Bush tava lá dentro o Tony Blair tava lá dentro o primeiro-ministro da Itália tava lá o primeiro-ministro na época que era o Schroeder na Alemanha tava todo o primeiro-ministro com o Izumi do Japão e não podia entrar em teto eu tinha que entrar sozinho eu falei pô o que eu vou fazer lá dentro eu não falo ainda falava cueca coela januela eu falei pô o que eu vou fazer lá dentro sabe aí o Sérgio falou assim pra mim Lula você entra lá quando você entrar a primeira coisa que você faz é colocar aquele negócio do ouvido que tudo que você falar nós vamos traduzir então você vai ficar dono da situação aí o que que me deu coragem eu falei pô esses caras eu tô vendo a cara deles alguém já trabalhou em fábrica aí? ninguém alguém já ficou desempregado? ninguém alguém já acordou uma hora da manhã com um rato nadando na beira da cama pra tentar se salvar? alguém já acordou de manhã com barata tentando subir na tua cama? alguém já acordou de manhã com merda sabe boiando perto do teu nariz? não eu já então sabe de uma coisa eu vou falar mais grosso do que eles porque eu entre eles eu sou o único aqui que já viviu que o povo do país dele e aquilo me dava muita tranquilidade pra ser muito autêntico e eu sempre achei o seguinte Lula você quer ser bem tratado por alguém trate bem a pessoa então essa é uma máxima que vale pra todos nós ou seja trate as pessoas como você gostaria de ser tratado estará tudo resolvido queria aproveitar o espaço que a gente tem pra falar do papel da sociedade diante dos esmandos desse governo absurdo do Bolsonaro já houve manifestações de rua e temos uma greve geral marcada pra sexta-feira dia 14 como você vê essas manifestações e como você está vendo essa greve do dia 14? olha antes de falar da greve dizer um pouco da sociedade brasileira porque muita gente pergunta bom porque que a sociedade não 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 sai com mais força não protesta com mais força o Mia Couto tem um livro dele que tem uma frase que é o seguinte quando a sociedade está com medo muitas vezes ela sabe ela se aproxima do monstro pra pegar a proteção foi o que resultou no Bolsonaro o Bolsonaro é resultado o Bolsonaro é resultado do pânico que os meios de comunicação e que uma parte da eleita brasileira criaram no Brasil sobre a política você veja o Bolsonaro ele funciona como se fosse o pior dos coronéis da política brasileira que a vida inteira foi combatido não só ele é presidente como tem um filho senador um filho deputado e um filho vereador ou seja é é é é além de 28 28 anos de mandato e conseguiu se vender pra sociedade enraivecida como um antissistema toda vez que elege um antissistema a tendência é não dar certo na história nem do Brasil nem do mundo por isso é que ele tem dificuldade de governar ele prefere ficar brincando no fake news ele prefere dizer que não entende de economia que o Guedes é o que vai fazer o Guedes não está tratando da economia o Guedes está tentando de destruir a Seguridade Social nesse país e o Guedes está tratando de ir a Nova York com a maior cara de pau dizer que vai colocar pra vender o Palácio da Alvorada o Palácio do Planalto a única coisa que vai sobrar é a cadeira do Bolsonaro que ninguém quer não vai ter não vai ter ninguém pra comprar olha então ele não está governando ele está brincando ele está destruindo você sabe que é mais fácil destruir pra construir o Coliseu levou quantos anos pra destruir você pega sabe meia dúzia de dinamite e você exploda aqueles cinco minutos eles estão tentando destruir é por isso que eu acho que a greve é importante mas os dirigentes sindicais precisam ter consciência de que a greve tem que ter um propósito tá eles já fizeram impeachment eles já acabaram com o direito trabalhista agora querem acabar com o sistema previdenciário solidário que é o que a gente tinha pra criar um sistema um sistema de previdência em que o cidadão sozinho vai ter que pagar a sua não vai ter partilha entre empresário e entre governo portanto esse cara vai ver o que vai acontecer daqui uns dez anos tudo o que ele fala é juntar um trilhão pra que um trilhão? pra pagar o sistema financeiro? as custas do pobre desse país? porque não há na história recente da economia nenhum país que deu certo com esses azuis fiscais com esses cortes um país pra dar certo tem que ter investimento no desenvolvimento e quando a indústria não investe o Estado tem que ser o indutor da economia o senhor um dia aliás me disse que nunca teve problema com os militares durante o seu governo que o problema o problema do Brasil tá longe de seus militares mas é o capital financeiro é isso mesmo? eu acho que é deixa eu te falar uma coisa eu tive uma boa relação com os militares aliás se você perguntar pra qualquer general qualquer general que tenha orgulho desse país porque general que não é nacionalista não merece ser general vamos ter claro general que aceita se subordinar sabe um presidente que bate continência pra bandeira americana não merece ser general é preciso que o general tenha consciência de que eles existem para defender a soberania nacional a soberania nacional começa pela nossa fronteira e começa por 210 milhões de almas que somos nós brasileiros que tem que ser protegido pelas pontas armadas depois tem as nossas riquezas minerais depois tem a nossa riqueza de solo e subsolo depois tem a nossa riqueza no fundo do mar depois tem a nossa água depois tem a nossa floresta e a nossa biodiversidade depois tem a nossa ciência e tecnologia ou seja é isso que se cuida a soberania e é pra isso que as forças armadas existem não é pra fazer guerra é pra tentar evitar invasões de inimigos dentro do nosso país o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém o nosso contencioso o nosso o nosso contencioso último foi com o Paraguai há quase 200 anos atrás então este país este país teve generais que diferentemente do Chile diferentemente da Argentina trataram de trabalhar a industrialização do Brasil não destruir a indústria como destruiu na Argentina eles tinham uma vocação nacionalista sabe que acabou acabou eles estão destruindo a Petrobras não é a Petrobras é a quantidade de milhares de fornecedores da Petrobras quando a gente descobriu o petróleo o pré-sal a gente não tinha a dimensão quanto era por isso que a gente se eles entrevistaram o Estrela por isso que a gente cunhou a frase passaporte do futuro porque a gente queria fazer refinaria para exportar derivados de petróleo e não exportar óleo cru como está fazendo agora e importando petróleo refinado nós estamos importando gasolina eu vejo que você fica muito preocupado com a soberania nacional é o fim da soberania nacional perdemos Embraer as empresas sendo privatizadas pré-sal eu fico preocupado porque não tem nada mais venal do que um administrador querer resolver o problema da sua empresa vendendo a sua empresa você não está resolvendo você está desfazendo eu digo sempre para as pessoas mais humildes entender que é o seguinte o cidadão casa tá aí a primeira crise de desemprego que ele tem ao invés de procurar emprego ao invés de fazer bica ao invés de catar papel ao invés de fazer qualquer coisa ele fala para a mulher moreca vamos vender a geladeira aí venda a geladeira dá para o mês no mês seguinte a moreca vamos vender a televisão venda a televisão mais um mês no terceiro mês a moreca vamos vender a cama venda a cama chega um dia que não tem mais nada para vender vai vender a alma ao diabo esse país não nasceu para ser uma republiqueta das bananas esse país nasceu para ser um país líder de um bloco é por isso que nós criamos a SELAC a UNASUL é por isso que nós estávamos dando força e ajudamos a criar o BRICS é por isso que a gente tinha o IBAS que era Brasil África do Sul e Índia por isso que a gente fez encontro com África com América do Sul fez encontro do Oriente Médio com América do Sul dos países árabes porque o Brasil o Brasil tinha que disputar ser na verdade protagonista não tem essa dos Estados Unidos ser maior do que nós do que a China olha Deus queira que eles continuem crescendo agora eu quero saber qual é o meu papel eu quero saber qual é o papel do Brasil na história então presidente mas não é demais achar que o conluio de um juiz de primeira instância que fala conje né como o senhor sempre diz me pegava no pé porque eu falava menos o ministro da justiça do Brasil fala conja que um juiz com esse grupo de procuradores ter levado o país a essa situação quer dizer tenha feito da Petrobras o que está se fazendo com a Petrobras como se a vontade da madame não atendida levar-se a essa situação quem é que está ganhando com isso nesse momento presidente você se engana quando você pensa que foi o juiz eles só conseguiram fazer isso primeiro porque eles tinham respaldo na minha opinião do departamento de justiça dos Estados Unidos que os orientou se não não tem explicação a urgência dos diretores da Petrobras de pagar a dívida aos acionistas americanos pelo dinheiro da corrupção ora se houve a corrupção e tiveram que pagar os acionistas americanos porque perderam e os acionistas brasileiros quem vai pagar primeiro segundo a preta de pagar se deve ao fato do seu Dallagnol ter tentado criar um plano para ter um fundinho que tinha dois bilhões e meio da Petrobras mais seis bilhões e oitocentos da Aldebrecht para criar um fundinho de assistência social que eu chamo do criança esperança do Dallagnol era para isso que tiveram tanta pressa é para isso que quer se desfazer da Petrobras eu quero dizer para eles quero dizer para todo mundo tá se preparem porque uma hora o povo vai resgatar esse seu patrimônio não tem nenhuma explicação nenhum país do mundo se desfaz do petróleo como o Brasil tá se desfazendo tem um livro chamado Petróleo eu não sei o autor porque eu tenho dificuldade de falar nome estrangeiro tanto é que o Glenn eu só falo Glenn não falo o segundo nome porque sabe fica mais fácil falar intercept mas tem um livro sobre o petróleo que mostra o papel dos Estados Unidos desde 1859 quando descobriu o primeiro petróleo no Texas até hoje tudo o que aconteceu no mundo é em função do petróleo tudo o que aconteceu no mundo tem o dedinho do petróleo tá aí o Iraque para onde desmentir o Iraque para desmentir a Venezuela claro essa estupidez do governo brasileiro de forma medíocre apoiar sabe um 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 cidadão que se autoproclamou presidente da república ou seja foi o maior vexame da história não tem precedente na história da humanidade os governantes de países importantes como países europeus sabe seguir o tal do Trump e legalizar teoricamente um impostor como aquele Guaidó olha imagina se a moda pega ninguém respeita mais ninguém daqui a pouco tem o presidente proclamado na China depois tem o José de Abreu se proclamou mas foi bom o José de Abreu foi se eu tivesse liberdade eu tinha sido cabo eleitoral dele porque eu achei bonito eu achei bonito sabe porque se eles tiveram a pachorra de apoiar na Venezuela por que que não pode ter uma aqui se eles aceitam aquilo como fato por que que você não pode lançar um cara aqui que foi o presidente autoproclamado aí você acaba com a democracia acaba com o processo eleitoral então quem quem se comporta como eles se comportaram aquela palhaçada porque aquela aquela cena daqueles caminhões do Brasil eram duas caminhonetas não sei se se ranja não sei que marca sabe nem cheia de alimento tava com o povo brasileiro passando fome eu acho 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 que o se se alguém tiver tiver assistindo aqui e puder dar um recado pro Bolsonaro manda ele assistir manda o Guedes assistir a documentação de ontem não sei se foi que programa que foi se foi na Globo na Record no SDT que mostra um caminhão de lixo no supermercado em Recife e o povo invadindo o caminhão de lixo pra pegar comida é importante saber que nós tínhamos acabado com a fome nesse país é importante saber que eu tinha um grande sonho que era que as pessoas tivessem tomado café de manhã almoçar e jantar todo dia o Brasil produz alimento pra isso agora qual é o sonho do Bolsonaro é o Guedes a juntar um trilhão pra pagar o sistema financeiro não se fala em povo não se fala em pobre sabe então então eu fico eu fico aqui me remoendo dando cabeçada eu não dou cabeçada porque eu não sou daqueles que me machucam por causa dos outros eu acho que o Moro deve estar se dando cabeçada mais do que eu o Moro está falando puxa vida porque não é todo mundo que está preparado para o sucesso você vê esse Dallagnol você vê a cara dele ele 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 não deveria mais pegar na bíblia porque um cidadão que mente como ele não pode avocar Deus como ele avoca Deus toda hora não pode avocar a bíblia porque ele sabe que Deus é unipotente como ele acredita está sabendo que ele está mentindo quando ele cria aquela expressão que faz um powerpoint fica uma hora e meia na televisão para depois dizer não me peçam provas eu só tenho convicção ele deveria ter saído preso ou destituído A TVT e a Rádio Brasil Atual são hoje o maior espaço democrático das rádios e TVs abertas no Brasil geralmente damos voz e espaço aos cidadãos que realmente escrevem a história deste país nas mais diversas áreas e esse espaço precisa ser ampliado para que mais pessoas possam receber as notícias que as outras emissoras não dão por isso neste dia especial a gente vem reforçar essa vontade de seguir adiante com muito mais força para isso nós precisamos da sua ajuda acesse catarse.me barra TVT e faça uma doação é a sua parceria que vai ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual a tornar cada vez mais fortes os nossos sinais e alcance na rádio na TV e nas redes sociais TVT e Rádio Brasil Atual agora você tem alternativa de segunda a sexta ao vivo eu faço o papo com o Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual falo de política de música de literatura de cinema e de esporte convido todos vocês a participar inclui a participação do público através de WhatsApp portanto anote aí de segunda a sexta de seis e meia às sete da noite papo com o Zé Trajano ao vivo aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual esperando por você no entrevistas dessa semana vamos conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores Wagner Freitas nossos temas a greve geral do dia 14 e o futuro do trabalho e do sindicalismo no Brasil o Lula livre é um instrumento de defesa dos trabalhadores para impedir a reforma da Previdência e para impedir as retiradas de direitos que esse governo faz contra os trabalhadores é hoje 10 horas da noite aqui na TVT porque o meu processo é 100% decisões políticas sabe todas as matérias do jornalismo da Globo vocês não vão encontrar um segundo em 200 horas favorável Lula um país em que o presidente acha que é bonito liberar armas agora eu espero que as pessoas pensem no Brasil presidente eu achava que encontrá-lo digamos um pouco mais bem humorado eu vou ficar humorado não dá pra ficar humorado falando então tem uma pergunta pra ele falando de moro falando de terra é claro mexer com a alma fala uma coisa que pode mexer com a alma que é o Lula livre teve o festival Lula livre milhares de pessoas embaixo de chuva Lula livre dezenas de pessoas ocupam rodoviária é shopping sai às ruas Lula livre temos aqui do lado acampamento Lula livre todas as manifestações tem pessoas portando cartazes camisetas Lula livre de que forma isso atinge a sua alma olha isso me é o que me conforta na verdade é o que me conforta porque saber que apesar do massacre apesar do massacre que eu sou vítima eu não sou vítima agora não ou seja você que sei dois que são jornalistas importantes não sei se assiste mas se vocês pegarem sabe todas as matérias do jornalismo da Globo vocês não vão encontrar um segundo em duzentas horas favorável Lula e vocês vão encontrar duzentas horas favorável ao Moro e a Lava Jato então porque porque quando uma parcela do povo acredita sabe eu sei que é difícil defender o Lula não é fácil eu sei que as pessoas as pessoas me contam as pessoas me escrevem sim sai com a camiseta na rua e ofendia agora o que eu tenho dito só tem um jeito da gente vencer é não baixar o rabo quando um cachorro laca pra você por menor que seja porque que um gato se levanta e fica olhando o cachorro tem medo porque nós temos que ter reação ninguém não tem um cara que chame você de ladrão no restaurante ele não seja ladrão porque uma pessoa de bem não faz isso você pode saber que o cara que te provoca no restaurante é um 7-1 o cara que te provocou perto da tua casa é um 7-1 vá pegar o BO dele pra você ver quem ele é porque o nome de bem aprende a conviver democraticamente então você não sabe Trajano o carinho que eu tenho pelas pessoas o carinho que eu tenho pelo povo brasileiro por esse acampamento aqui da Vigília Lula sabe quase um ano e não sei quanto tempo Jair todo santo dia bom dia presidente Lula boa tarde presidente Lula às vezes sendo provocado então é gratificante eu me sinto o ser humano mais importante do mundo e pra aquelas pessoas que dizem o que é grave é o seguinte nesse processo todo o que me deixa me deixa assim diminuído como cidadão brasileiro que não podia não poderia experimentar as instituições dizendo isso é que essa molecada da força tarefa essa molecada mais o Moro eles conseguiram através do meio de comunicação colocar pânico na sociedade e não aceita nenhuma prova que não seja o que eles querem você veja quando o Léo denunciou o Vacari fez uma carta desmitindo o Léo porque o Léo disse que o Vacari tinha acertado com ele o Moro não aceitou a carta na chácara de Ativaia o Jacob Itá mandou a carta porque ele sabe que o dinheiro é do Jacob mas o Jacob Itá mandou uma carta o Moro também não acertou tem um engenheiro um advogado da 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 Odebrecht Tacla Durante está na Espanha esse cara se ofereceu mil vezes para ser testemunha o Moro não aceita ou seja eu tive 87 testemunhas me defendendo o Dallaiol não apareceu numa audiência numa audiência e eu dizia para os meus advogados gente eu na verdade já falei para os meus advogados isso eu não precisava de advogado não precisava se tem um cara que não precisava de defesa sou eu porque o meu processo é 100% decisões políticas 100% decisão política tá não tem nada de processo não tem nada e cada um que vier cada um que vier cada um que vier vocês vão ver uma coisa mais escabrosa agora o que que eu acho o que aconteceu agora é importante pelo seguinte eu acho que a bem a bem deste país a Suprema Corte tem que ter a coragem de assumir o papel de guardiã da Constituição porque não tem exemplar no mundo de um juiz de primeira instância mandar em todas as outras instâncias sabe esses meninos ameaçaram fazer greve de fome contra a Suprema Corte você viu que essa moça que dá a declaração na 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 entrevista do Gley essa moça fala sabe esculhamba o poder judiciário chama chama de mafiosos chama de mafiosos ou seja então você tem várias instâncias que foram sendo acuadas pelos meios de comunicação porque ninguém quer quer ser vaiado no restaurante ninguém quer ser vaiado então é preciso recuperar a autoestima sabe e fazer esse país voltar a funcionar todo e qualquer bandido na cadeia todo e qualquer corrupto e corruptor na cadeia mas não vamos quebrar o Brasil por conta disso o senhor não precisa falar para as pessoas que fazem a campanha do Lula Livre que põem camisetas do Lula Livre que estão aqui acampadas ou que foram ao show lá em São Paulo realmente calcula-se 80 mil pessoas num dia de chuva sabendo que era Lula Livre não era uma manifestação que levantasse outras bandeiras mas o problema que o senhor tem eu acho é com aquelas pessoas que se dizem arrependidas de terem votado no PT de se sentem traídas pelo PT o que dizer para essas pessoas olha alguém alguém se sentiu traído pelo PT não poderia ter votado no Bolsonaro se o cara se sentiu traído pelo PT poderia ter votado numa coisa melhor o Bolo foi candidato o Ciro embora não mereça o voto porque ele é muito grosseiro mas o Ciro foi candidato sabe a Marina foi candidata a vingança sabe não é porque eu quero me vingar de você que eu vou pegar o martelo e bater no meu dedo eu não estou me vingando eu estou sendo um babaca sabe porque dar de presente ao Brasil o Bolsonaro é dar de presente ao Brasil o pior o pior tipo de político que o Brasil precisaria ter sabe então se as pessoas o senhor não acreditava que fosse possível ele se eleger acreditava nem ele nem eu e nem ele nem eu e nem ele eu duvido que o Bolsonaro acreditasse um mês antes duvido agora eu sinceramente eu aquela facada pra mim tem uma coisa muito estranha tem uma coisa muito estranha uma facada que não aparece sangue em nenhum momento uma facada que o cara que dá a facada é protegido pelo segurança do Bolsonaro eu conheço segurança de palanque se é um caso comigo sabe eu teria que pular em cima do meu segurança pra não matar o cara o cara que é protegido pelo segurança do Bolsonaro a faca que não aparece em nenhum momento tem muita história estranha suspeita o cara que não vai em nenhum debate a Globo quando eu não fui em um debate em 2006 ela colocou uma cadeira vazia o Bolsonaro não foi em nenhum debate a Globo deixou pra lá porque o objetivo da Globo embora não goste do Bolsonaro era não ter o PT esse era o objetivo eu sei que a Globo não gosta quando eu falo isso outro dia até falei do Chico que a minha vingança é pra eles colocarem o Chico e eles então foram mostrar colocar o Chico é a Globo pela responsabilidade das audiências dela deveria ser mais séria deveria tratar com mais respeito a opinião pública sabe agora o cara que planeja todas aquelas matérias todas mentiras ninguém conhece ele não aparece no jornal não aparece fotografia dele ninguém sabe onde ele mora eu não sei se é o Alicame eu não sei se é o diretor que ainda que prova tudo aquilo porque não é o Boni que escreve as matérias o Boni eu acho que ele é eleitor e está ali pronta né ele escreve também mas tem um superior aí ou vários superiores que manda então não é possível que alguém perca tanto respeito pela sociedade que não tenha compromisso com a verdade nesse caso do Neymar eu não posso dizer que o Neymar tem culpa porque sabe e nem que a moça está mentindo eu não posso dizer não conheço nada mas a pressa e a voracidade com que a Globo foi para tentar inocentar o Neymar de pronto foi um negócio absurdo olha até pode ser inocente e Deus queira que seja inocente porque não é plausível que um menino que é o símbolo maior do esporte brasileiro seja um estuprador sabe eu não quero crer nisso não acredito nisso mas vamos dar um tempo para se investigar para poder apresentar para a sociedade da versão a moça a moça virou vagabunda antes de qualquer possibilidade de provar que não era eu não sei o que era será que em Paris não tem uma mulher que o Neymar precisava mandar buscar uma em Paris uma no Brasil pagar passagem hotel sabe então essas coisas eu só estou dizendo isso para mostrar o seguinte é preciso mais seriedade eu tenho que ser sério a Globo tem que ser séria a justiça tem que ser séria a sociedade tem que ser séria para a gente poder construir um país melhor mas eu lhe perguntei sobre o que falar para os arrependidos ou os que dizem que se arrependeram de votar no PT para tentar aproveitar uma frase que se eu não estiver enganado é sua durante as manifestações de 2013 alguém me disse que um dia lhe perguntou sobre o que está acontecendo e que o senhor teria dito nós demos o pão agora as pessoas querem manteiga isso faz algum sentido ou seja o seu governo deu escola mas as pessoas agora querem mais querem maior qualidade na escola o SUS começou a atender mas o querer mais que é natural que as pessoas queiram deixou de ser atendido eu disse na verdade eu não disse pão com manteiga eu disse até num artigo que eu escrevi acho que foi publicado no New York Times ó que chique eu fui colonista do New York Times sim eu também eu disse que o povo tinha aprendido comer filé contra filé ele agora queria filé e é normal na sociedade a coisa mais normal no ser humano é você subir um degrau depois você querer subir outro degrau sabe a coisa mais normal é isso você tem que entender que quanto mais você fizer com que o povo obtenha conquista mas ele quer conquistar esse não é o problema esse é esse é a coisa mais nobre da democracia tá o que aconteceu no Brasil foi outra coisa o que aconteceu no Brasil é o fenômeno que o Gessé descreve muito bem no livro dele sobre a classe média brasileira tá você tem um segmento da sociedade um segmento da sociedade que não aceita a ideia das pessoas mais humildes chegarem próximo dele sabe não aceita ou seja você colocar gente pobre da periferia pra fazer sabe através de bolsa de estudo do PROUNO do FIEFS faculdade nas melhores faculdades privadas do país ou nas melhores públicas do país as pessoas não aceitam você vê as pessoas começarem a comprar carro novo as pessoas começarem a frequentar restaurante a frequentar teatro a frequentar o Ibirapuera a viajar e pegar avião então negra pro Piauí de avião e pro Ceará de avião não querer mais ir de ônibus tudo isso incomoda uma classe média que estava acostumada com esse país sendo governado pra 35% da população quando nós resolvemos governar o Brasil pra todos eu dizia eu nunca escondi eu vou governar pra todos agora é importante todo mundo saber que as pessoas mais necessitadas terão um bife a mais é assim por isso é que nós aprovamos aumentar o salário mínimo sabe junto com o crescimento do PIB e com a inflação por isso ele cresceu 74% e por isso ele foi a coisa mais transformadora no crescimento da renda do povo pobre desse país o senhor disse pra mim outro dia quando eu vim vê-lo que o senhor sair daqui não vai mais falar em distribuição de renda vai falar em distribuição de riqueza o que isso significa significa que é o seguinte veja você precisa começar a garantir que as pessoas tenham participação na riqueza desse país ou seja quando você fala em segurar uma aposentadoria de qualidade definitiva educação de qualidade quando você está dando a um pobre o direito dele estudar gratuitamente se ele virar um cientista você está dando riqueza pra esse cara quando você dá pra esse cara uma casa sabe com subsídio pra ele poder pagar a apretação você está dando riqueza essa gente tem que participar mais do lucro que ele ajudou a produzir o país é preciso repensar porque nós estamos regredindo se você imaginar a economia brasileira veja você teve a revolução russa em 17 por conta da revolução russa você teve o mundo ocidental se preparando pra enfrentar mas com medo cedendo alguns benefícios aí você teve a segunda guerra mundial dividiu o mundo em dois a parte ocidental e a parte oriental a russa ficou com um pedaço o Estados Unidos ficou com outro olha o que que o mundo capitalista fez tratou de fazer o famoso estado de bem estar social não porque gostasse dos trabalhadores mas porque estavam com medo dos trabalhadores terem a mesma vontade que tiveram os trabalhadores russos em 1817 de fazer uma revolução então se criou um estado que se distribuiu renda e permitiu que o povo tivesse um padrão de vida você percebeu que nos últimos dez anos só caiu a renda do povo americano caiu a renda do povo europeu não há mais ameaça caiu o muro de Berlim não tem mais ameaça então o que está acontecendo no mundo inteiro é um retrocesso é um retrocesso da organização sindical você sabe que eu escrevi carta para esse cidadão que está preso no Japão da Toyota da Nissan sim da Nissan eu escrevi uma carta para ele a pedido do sindicalismo americano para ele permitir que os trabalhadores se sindicalizassem porque ele não não permitia que os trabalhadores se sindicalizassem muitos estados americanos o trabalhador não consegue se sindicalizar porque os empresários fizeram acordo com o governador que só ia para lá se não tivesse sindicato agora o senhor não acha que a União Soviética seja um exemplo não, não é esse que é o problema esse que é o problema dos meus queridos companheiros que é o seguinte a revolução a minha tese hoje aos 73 anos de idade é cada revolução russa de 17 ela terminou causando um benefício extraordinário aos trabalhadores sabe do ocidente e não causou na própria russa o benefício o padrão de vida do sueco do holandês do finlandês do dinamarquês do alemão do francês era muito maior do que o russo mas por quê? por conta da revolução russa sabe então foi uma pena foi uma pena que a revolução russa não tenha dado aos trabalhadores russos o padrão de vida que eu queria mudar um pouco o que os europeus deram por conta da revolução russa dia 25 vai ter um julgamento né é eu já vi uma entrevista sua dizendo que não gosta de criar expectativas pra quem tá aqui dentro mas a gente não pode negar tá diante de um fato dia 25 há um julgamento que quem sabe diante dos indícios todos de tudo que foi mostrado pelo Intercept pelo Gray vamos falar só o primeiro nome dele há uma possibilidade da sua liberdade qual a sua expectativa diante desse dia 25? olha a minha expectativa o Juca agora há pouco brincou que ele imaginava me encontrar com muito mais humor é que não é possível tratar da minha prisão com humor mas eu não acho que tá mal humorado se não o pessoal dizia pô esse Lula esse Lula é maluco ele tá preso e tá rindo do quê sabe mas também não tô com raiva eu tenho ressentimentos sabe só sabe que eu sou um cara que eu não costumo guardar ódio ódio pra mim dura meio minuto tá eu pode ficar certo que eu não levo pra casa aprendi que quem tem ódio sofre sabe mais do que a pessoa odiada então eu me cuido então por que que eu não gero expectativa a única coisa que eu espero é que se faça justiça eu tô pedindo a Deus pra que em alguma instância se leia o meu inquérito porque eu vi o julgamento no no STJ ninguém leu a minha defesa ninguém leu ou seja então foi contada uma mentira pelo delegado que fez o inquérito essa mentira foi aumentou em 500 páginas pela mentira do Ministério Público depois houve a mentira do juiz depois houve a mentira do TRF4 sabe e você tem acho que o processo já tá mais que em 300 mil páginas ora o principal pra saber se eu tenho um apartamento ou não é ir no cartório de de Santos saber se eu tenho lá do Guarujá tá no nome dele ele comprou tem escritura pagou se não tem não é dele sabe não é dele então ah então tem a chacra a chacra era do Lula bom mas não é do Lula porque nós pegamos cheque administrativo do Fernando Bittar comprando então então teve a reforma olha mas a reforma foi feita na chacra do Fernando então o Fernando que paga pela reforma porque que o Lula tem que ver com isso ah mas você dormiu na cama você dormiu na cama se você dormiu na cama o benefício foi pra você assim não é possível acreditar nas coisas então eu espero eu espero que a Suprema Corte sabe recupere recupere o padrão de confiança na sociedade que nunca pode perder porque veja se a sociedade brasileira tem desconfiança da imprensa tem desconfiança da igreja tem desconfiança da política não acredita no Congresso Nacional não acredita no Senado não acredita na sua polícia sabe e não acredita no judiciário nós estamos criando uma sociedade anarquista aí vale tudo ou seja cada um por si e Deus pra todos é por isso que um cidadão se dá o luxo de um moleque artista levar o pai e a mãe pra apresentar junto com a namorada pro pai e o o democrata lá pega um revólver e ao invés de falar parabéns ela tira mata o moleque mata o pai mata a mãe sabe um cidadão para no carro pra reclamar do outro o cara que a saca um revólver já tira um país em que o presidente acha que é bonito liberar armas porque na verdade ele está liberando armas pra quem pode comprar armas significa pra quem é rico pra matar pobre é isso que ele está comprando tá porque quem ganha um salário mínimo não pode comprar arma nesse país segundo um presidente da república que resolve achar que é bonito ah não com 20 pontos perder carteira não vamos ter que abrir vai ser 40 ou 60 então corra à vontade ele sabe ele sabe que parte da morte no trânsito é calçado por irresponsabilidade por motorista bêbado por um monte de coisa ele sabe disso então tudo que foi feito pra regular um pouco a sociedade pra tentar criar eu lembro quando foi implantado o cinto de segurança no Brasil e em São Paulo sobretudo eu lembro que ninguém respeitava até que o macho o maluco resolveu colocar não sei quantos reais de multa aí quando vem a multa que a parte mais sensível do ser humano é o bosto todo mundo colocava colocava o cinto de segurança então mas no caso dele quer tirar a multa da cadeirinha de quem não usa a cadeirinha eu sei ele quer beneficiar as pessoas que cometem ilícitos sabe um presidente que deveria estar facilitando a compra de livro didático um presidente que deveria estar facilitando a entrada de jovens na escola um presidente que deveria estar discutindo eu não sei se vocês viram um dia desse ele falou o seguinte não porque eu vou construir uma escola militar em cada estado o juca ele não tem ele não tem simancol você sabe pra dar as crianças de 11 a 16 anos do ensino fundamental sabe pra dar o mesmo padrão de uma escola militar o orçamento precisaria ser 320 bilhões porque numa escola militar só serve pra militar manda teu filho entrar numa vez ele consegue entrar bem numa escola militar a molecada aprende eu sei porque eu fui o criador das olimpíadas da matemática na escola pública eu sei que a menina da molecada tem um nível um nível de ensino de qualidade e era bom que fosse pra todo mundo mas sabe quanto custa por ano um aluno da escola militar 19 mil reais da escola pública custa 6 o salário de um professor na escola militar chega próximo dos 10 ou até um pouco mais na escola pública chega 3 o senhor não deve saber o senhor não deve ter lido ainda mas ele ontem acabou com a fiscalização contra a tortura nos manicômios presídios demitiu os 13 membros da comissão anti-tortura no Brasil ele fez isso e disse que agora os cargos serão não remunerados mas deixa eu te falar uma coisa pra você a sociedade brasileira precisa notar uma coisa sabe eu acho que é muito importante que o pessoal obtenha muito sucesso na greve de amanhã é muito importante que os trabalhadores estejam atentos mas a sociedade brasileira ela não pode perder o direito de se indignar o dia que uma sociedade perde o direito de se indignar o dia que o dia que você não sente nada quando vê uma pessoa dormindo na rua o dia que você não sente nada quando você percebe que dois jovens ricos mataram um cara que estava dormindo na calçada o dia que você não tem sensibilidade e não sofre quando você vê o povo pegando lixo num caminhão pra comer o dia que você vê criança desnutrida e você não tem sensibilidade nós estamos perdendo a coisa sagrada no ser humano que é o direito de se indignar e somente uma sociedade dignada ela consegue fazer um governo sério então é o seguinte esqueçam o Lula esqueçam o Lula esqueçam o PT sabe mas briguem pelo país por isso é que eu coloquei a questão da soberania sabe a Petrobras ela não é uma empresa a Petrobras é um patrimônio olha se teve alguém que roubou na Petrobras pum na Petrobras o ladrão ora o que que o Barosco fez o Barosco fez uma lista de ilícito que ele cometeu que ele era funcionário de terceiro escalão qual é o grande dirigente da Petrobras que está preso quando o Paulo Roberto foi preso e o Duque eles já tinham sido mandados embora da Petrobras sabe então é o seguinte por que que você vai quebrar a empresa desmorar lá da empresa que é uma imagem negativa da empresa sabe por que essa empresa é um patrimônio desse país prenda todos os corruptos mas mantém a empresa funcionando mantém a capacidade produtiva mantém a capacidade de investimento da empresa mantém as empresas de engenharia produzindo olha teve corrupção teve corrupção prenda o corrupto mas deixa a empresa funcionar gerar emprego é o que precisa desse país então presidente o que eu queria esqueça o Lula não é possível esquecer o Lula por várias maneiras mas tem uma coisa que aflige a todo mundo que faz uma crítica nas redes sociais ou nas ruas faz uma crítica ao governo do Bolsonaro por essas medidas esdrúxulas aí sabe qual é a resposta em vez de responder em cima da crítica direta não ele não fez isso que a arma não sei o que você defende o Lula ladrão então a resposta vem em cima do Lula então você sabe o que eu vi ontem na televisão eu vi ontem a tentativa sórdida uma coisa que não dá para acreditar eu sabe que o Reinaldo Azevedo é um cara que sempre fez muita crítica ao PT tem livros escritos contra o PT mas ele tem tomado algumas posições eu diria de respeito quando o cara de direita é sério quando o cara de direita é uma pessoa que tem que tem rumo que tem norte ele tem batido muito no no Moro pelo mesmo argumento que eu bato o Moro deixou de ser juízo há muito tempo o Moro quando a mosca azul da Globo posou na testa dele ele virou um serviçal da Globo ele não escrevia uma sentença sem falar com a Globo eles vazavam notícia para a Globo é por isso que ontem eu vi a loucura a loucura de tentar desmoralizar o Glenn a loucura não porque foi foi vazado foi hackeado foi errado foi não sei das contas ou seja tudo que valia para eles não vale mais o que a Globo está é com medo de ser citada ela está com medo de aparecer ela está e olha se 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 tiver muita coisa gravada certamente a Globo aparece certamente porque nada foi feito na Lava Jato sem que eles conversassem qual é a manchete da quinta-feira aliás tem uma coisa tem uma coisa que aparece na gravação que é o Moro cobrando do Dallaiol e daí está demorando muito é a operação está demorando não tem novidade porque eles adotaram eles adotaram o seguinte critério nós toda vez que tiver um certo silêncio sabe nós vamos ter que vazar alguma coisa para ocupar o espaço então é normalmente na quinta-feira pode ver que faz tempo que tudo acontece na quinta sexta sábado e domingo para ocupar até o fantástico aí na segunda-feira começa a nova rotina até essa semana passada estava uma semana de notícia mais ou menos favorável ao Lula favorável à esquerda favorável ao PT não sei das contas quando foi na quinta-feira o que que aparece o juiz lá de Brasília aceita aceita uma denúncia que me envolve sabe aqui tem uma coisa engraçada eu estou respondendo um processo aqui vou apertar depoimento em 2016 um delegado um delegado eu não vou citar o nome dele ele cita o meu mas eu não vou citar o nome dele um delegado disse que o amigo do Palocci era eu o amigo do italiano então na época eu processei processei ele qual não é minha surpresa que agora ele é o cara que veio me interrogar então veja o absurdo ele é o cara que fez a delação do Palocci então ele utiliza o Palocci como argumento da sua própria defesa para o Palocci confirmar tudo que ele disse e o Palocci utiliza ele para sair daqui com um bom dinheiro e viver a vida dele que esse é o papel de delator só delata quem rouba quem rouba delata quem tem dinheiro para gastar sabe então nós exigimos algum documento estou esperando para prestar depoimento eu só quero te mostrar eu só quero te mostrar que eles se meteram no emaranhado de mentiras e conexões duvidosas que eu não sei como é que eles vão sair ou seja o gente vocês não tem noção do que eles fizeram na Iatibaia no sítio eles foram pegar o caseiro a mulher do caseiro foram de noite seis caras com carro preto fadado com o dititivo de ministério público dentro do caseiro deixa eu lhe interromper nisso porque eu quero relembrá-lo na série de conversas que tivemos com o senhor para fazer este livro houve um momento que eu lhe fiz uma pergunta que foi talvez nas 15 horas de conversa que nós tivemos o único momento que o senhor ficou irritado e que infelizmente acabou não fazendo parte porque na edição coisas tem que ser dispensadas e esta foi eu lhe fiz uma pergunta dizendo ao senhor o seguinte se eu recebesse da polícia federal o documento rasurado do triplex eu teria publicado sem lhe ouvir o senhor ficou bravo bateu na mesa virou-se para mim e falou assim Juca eles entraram na minha casa levaram tudo há seis meses e eu nunca mais pude ver nenhuma das coisas que levaram da minha casa quem lhe garante que não foi rasurado na polícia e eu me lembro que eu me dei conta que eu tinha feito a pergunta de maneira errada e que o senhor tinha um motivo para ter se irritado e passados uns 15 e 20 minutos os outros três perguntavam e eu não o senhor virou-se para mim de repente e disse ô Juquinha é para perguntar não veio aqui para perguntar pergunte o senhor acha que foi a polícia que rasurou aquele documento eu não sei eu não posso se elevando como eles foram comigo o que não é possível é alguém pegar documento e ficar com documento anos não foram mesmo anos e depois me apresentar isso aqui está rasurado olha por que não foi vocês quem é que me disse que não foi vocês vocês ficaram com um monte vocês podem perguntar o que vocês quiserem por isso é que nós por isso é que nós temos feito auditorias nós temos auditorias que eles a Polícia Federal não divulgou não quis divulgar o Moro não aceitou divulgar porque tem nome de pessoas o que eu estou você sabe o que eu estou fazendo ô Juca você veja eu sou tão arrogante que eu estou desafiando os promotores da Lava Jato os delegados que estão nos meus inquéritos o Moro e quem mais ele quiser a mostrar a mostrar na inteligência da Polícia Federal na inteligência da CIA na inteligência do FBI na inteligência da Secretaria de Justiça dos Americanos na inteligência do Exército da Marinha da Aeronáutica a mostrar o meu nome em algum desses materiais secretos que eles encontraram no mundo esse material que ele não consegue abrir sabe tem muito material que ele não consegue abrir nós conseguimos abrir e nós sabemos que tem nome de outras pessoas eu estou desafiando a mostrar meu nome eu tenho que ter pelo menos um euro na Suíça eu tenho que ter pelo menos uma lira sabe na Itália uma milha lira eu tenho que ter uma livre estelina na Inglaterra eu tenho que ter não é possível que eu tenha roubado tanto e não tenha um centavo é possível é possível que o o o o Joel depositou dinheiro na minha conta e depois gastou com o casamento dele comprou a ilha do Luciano Huck comprou um barco para a mulher dele e cadê meu dinheiro não é possível que o Palocci diga que foi não sei quantos milhões para mim esse dinheiro tem que estar em algum lugar alguém pegou por favor me ajude debaixo do colchão não vai estar pode virar o seu colchão na casa o Instituto está quebrado o Instituto não tem dinheiro e esse dinheiro meu para espalhado na mão de quem o senhor então sabe o que acontece eu entendo a sua indigração esse aqui é um tom é um tom é um tom de desabafo eu sei eu entendo o que ele está falando para você é um cara é um cara que mora no mesmo apartamento desde 1998 eu briguei muito com meus advogados porque meus advogados achavam que eu durante todo o período tinha que chamar a imprensa para ver a qualidade do apartamento que eu morava eu nunca falei nunca levei uma vez eu briguei com o Genuíno porque eu morava numa casa e quando a imprensa começou a denunciar na questão da Lava Jato o Genuíno queria que eu levasse a imprensa na minha casa eu falei Genuíno a minha casa é o único espaço democrático e meu eu não vou levar a imprensa na minha casa depois a Política Federal foi porque cada policial que foi na minha casa chegou com a maquininha pendurada no peito sabe para tirar fotografia sabe agora eu deveria criar um outro filme a lei é para todos como aqueles que poderiam fazer um outro filme e no filme poderia mostrar sabe uma canota de um carro roubada por mim alguma coisa e eu continuo desafiando ele porque é o único instrumento que eu tenho eu entendo a sua indignação instrumento que eu tenho de estar aqui preso sabe um cara de 40 anos de idade de 30 anos pode ficar 2 anos preso o cara é novo eu não tenho mais muito futuro meu cara eu estou com 73 anos de idade eu estou há um ano e meio enclausurado aqui dentro a espera de que alguém prove prove que o Lula é culpado que eu fico quieto me desmoralizem pelo amor de Deus me desmoralizem faça a minha bisneta ter vergonha de mim minha neta diga e prove então por isso que eu sou obrigado a ficar indignado perfeito eu entendo perfeitamente a mim não posso aceitar não posso aceitar agora o senhor nega aqui responsável por isso é que eu falo você para o Moro é mentiroso pode ver que o Moro quando fala na televisão no microfone ele não olha nos olhos o Delayot ontem o Delayot a Globo utilizou o Delayot falando muito tempo ele estava com o telepronta ele estava lá bem quem sabe sabe bem preparadinho ele não tem coragem eu adoraria adoraria alguém me dar uma chance de ter um debate eu Moro Delayot o senhor nega o senhor nega aquela frase do ex-governador da Bahia do PT Jacques Wagner que o PT lambuzou-se veja eu acho que o PT eu não sei se lambuzou-se tá porque o Vacari está preso e o Vacari certamente fez o que todo tesoureiro de partido fez tá se você pegar a conta do PSDB ele arrecadou trezentos e poucos milhões o Vacari trezentos e poucos milhões sabe a a e eu sei que naquele momento naquele momento a prisão do Vacari era condição sine qua non para a operação sabe e para cima do PT não estou dizendo que eles agora aprendemos o João aprendemos o Eduardo Cunha o Eduardo Cunha tinha que ser preso independentemente da Lava Jato todo mundo que faz política sempre soube do comportamento do Eduardo Cunha o que eu o que eu acho é que a a nós precisamos colocar o país a mas não falta essa autocrítica do PT que o senhor se recusa porque os outros fizeram igual porque os outros não deixa eu lhe falar não não pelo amor de Deus pelo amor de Deus vamos ver o seguinte vamos ver o seguinte foi no meu governo sabe e no Dadi no meu com o Márcio e no meu com o Tarso no da Dilma com o Zé Eduardo que nós criamos todos os mecanismos de apuração veja nós chegamos a criar uma coisa chamada a lei da transparência que o Bolsonaro acabou e todo mundo que exigia que o PT fizesse não cobrou do Bolsonaro que ele acabou com a lei da transparência no governo do PT as pessoas sabiam qual era o papel higiênico que a presidenta Dilma utilizava se ela chupava um chiclete porque a gente queria escancarar hoje por que que ninguém cobra isso então o PT o PT no governo o PT criou o mecanismo de proteção da coisa pública se alguém do PT cometeu erro eu vou dizer pra você tem que pagar igual a lei não foi feita quando nós fizemos a lei não foi feita pros outros foi feita pra nós então o que eu quero é o seguinte querem me impunir ótimo a lei é pra todos ótimo agora todos tem que ser julgados com respeito a constituição com respeito a lei e com provas eu não posso prender o meu vizinho porque eu não gosto dele então eu estou há um ano um ano e dois meses aqui só querendo isso eu quero que leiam eu quero que analisem eu quero que digam o seguinte bom a chácara é do Lula sabe ah o Lula influenciou na compra do avião da Dilma eu levei como testemunha o Nelson Jobim que era a manide da defesa o brigadeiro Sáte que era o brigadeiro o comandante da aeronáutica sabe e algum imbecil lá disse sabe que eu tive influência coloquei até o permiso da Suécia como testemunha coloquei o Sarkozy como testemunha a Dilma como testemunha o governo inteiro como testemunha porque de repente um cidadão inventa uma mentira e eu sou obrigado a correr atrás de justificar essa mentira então eu na verdade eu estou cansado de remar contra a maré eu queria um pouco uma maré pelo menos mansa eu tenho um bursito eu não posso nem dar muita abraçada mas eu fico irritado porque a disfarçatez com que a imprensa corrobora gostou? corrobora então corrobora com as mentiras é uma coisa é uma coisa muito grave presidente nós estamos aqui representando algumas outras pessoas também que não tem essa oportunidade de entrevistá-lo trouxe aqui uma pergunta do Frei Beto por exemplo outra do Mário Magalhães que tem aquele a biografia do Mário Guerra é exemplar fantástico eu li lá do filme foi liberado agora para a Paris e vai estrear em novembro pergunta aqui o Mário Magalhães que está lançando um livro sobre 2018 é um livro muito importante faz um balanço dos acontecimentos um ano complicado para nós brasileiros aí ele fala de balanço aqui qual o seu balanço das nomeações feitas pelo senhor e pela presidenta Dilma para o Supremo Tribunal Federal que critérios foram considerados para as nomeações? essa é uma pergunta importante é uma pergunta extremamente importante primeiro porque você você quando vai ter que indicar uma vaga você tem gente que apresenta currículo você tem entidades que apresentam currículo você tem muitas vezes instituições de advogados que apresentam currículo é sempre um monte de gente que apresenta currículo às vezes vem currículo apresentado por entidade da própria OAB e você faz uma operação nem sempre é um cara só às vezes é cinco caras seis caras sete caras todo mundo tem um bom currículo eu não me arrependo das pessoas que eu indiquei se a pessoa pensou que eu ia dizer eu estou representou veja o Joaquim por exemplo eu vou contar o Joaquim o Joaquim eu tinha interesse de fazer com que a Suprema Corte tivesse o negro achamos o Joaquim Marcos Tomás Basti me traz o currículo do Joaquim baseado nisso eu conversei com o Marcos e vou me indicar o Joaquim ele tinha currículo para ser sabe então não tem arrependimento você quando você não sabe como é que as pessoas vão ser a Carmi Lúcia sabe eu indiquei a Carmi Lúcia as pessoas que pediram pela Carmi Lúcia são pessoas importantes que vocês levaram em conta o Ayres Brito quando ele foi o Ayres Brito foi motorista meu quando ele era advogado do sindicato dos trabalhadores de empresas estatais de Sergipe eu fazia tempo que eu não ouvia ele quando entra na minha sala o Bandeira de Melo e o sabe o Comparato dizendo ó presidente só tem a chance de indicar o primeiro ministro da Suprema Corte de Esquerda eu fiquei muito feliz aí fomos fazer uma análise ele tinha currículo para ser ministro tinha condições para ser ministro indiquei eu fui alertado depois pelo finado José Eduardo e pelo finado Marcelo Deda tome muito cuidado porque ele é muito vaidoso ele gosta muito de si mesmo ele se escreveu um livro o título será eu me amo sabe eu não levei muito em conta indiquei eu acho que como eu nunca indiquei pensando em favor pessoal sabe eu acho que essas pessoas tiveram um papel importante na questão da célula tranco sabe na reserva indígena tiveram um papel importante na união civil nas cotas sabe então eu 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 posso não concordar politicamente com alguma coisa mas eu sinceramente sabe o Toffo era um companheiro que eu tinha uma boa amizade o Toffo era advogado do PT eleitoral sabe o direito pelo pelo uso aqui de São Paulo eram cidadãos conservadores mas que tinham uma conduta que eu não me arrependo o cara às vezes vota uma coisa que eu não gosto é paciência eu também não indiquei para eles votarem para mim eu nunca e vocês podem conversar com eles eu nunca pedi para eles eu vou eleger você mas você quando eu precisar você tem nunca quem fazia isso que diziam que fazia era o Antônio Carlos Magalhães que juntava o desembargador lá no jantar da casa dele e todo mundo obedecia eu nunca fiz porque eu aprendi sabe aprendi que se a gente respeitar a republicanidade das instituições a gente só ganha com isso agora eu espero que as pessoas pensem no Brasil mas esse pacto do qual faz parte o Dias Toffoli te surpreende o Toffoli o Toffoli cometeu um pequeno grande engano parecido no Arrhenion para fazer pacto o presidente da Suprema Corte ele não faz pacto ele tem que ficar na expectativa de que o governo faça o pacto com quem quiser e na medida que houver um processo ele vai julgar com o presidente da Suprema Corte então ele não pode ser parte do pacto presidente na hora que o senhor entrou na hora que o senhor entrou aqui o senhor quando viu Trajano e eu não sei se surpreendeu que fôssemos nós dois os entrevistadores o senhor já sabia que seríamos nós dois o senhor disse pô enfim vou poder falar um pouco do Corinthians e não falamos ainda do Corinthians e temos mais 20 minutos aqui para a nossa conversa o senhor tem visto o Corinthians eu acho que vou falar do Corinthians mas eu precisava falar um pouco do povo brasileiro porque eu acho que a coisa é grave o Corinthians é o seguinte eu não sei o que está acontecendo com o Corinthians o time do Corinthians é o mais fraco dos últimos tempos sabe o Carlyle consegue fazer milagre eu sinceramente sabe eu nunca vi um cara fazer tanto milagre com tão pouco santo sabe mas está indo está indo o melhor jogo que o Corinthians fez foi o jogo com o Flamengo da Copa Brasil foi o melhor jogo do ano sabe mas eu acho que o Corinthians não está entre aquele que disputa um título neste ano nós estamos sem dinheiro não dá para comprar grande jogador sabe vamos levando aliás o futebol brasileiro está vivendo uma situação engraçada né porque o Palmeira o Palmeira está comprando jogador tem dois ou três em cada posição ou seja o Palmeira se dá o luxo de comprar jogador para colocar na reserva sabe então é um time que está um pouco acima do nível e dos demais isso é inexorável para minha tristeza o Palmeira está um nível acima isso não implica sabe que ele vai ganhar também não implica a exemplo do que o senhor fez na Copa do Mundo o senhor vai comentar a Copa América eu não sei está convidado eu não sei eu vou ver eu vou ver eu acho que a seleção também não está não está eu fiquei triste eu fiquei triste de ver o estádio do Internacional vazio 16 mil pessoas para ver a seleção brasileira também era preciso pensar bem a seleção brasileira que você sabe que uma vez eu tive uma briga com meu querido companheiro Manoel da Conceição Caida Mora Imperatriz está bem velhinho e a gente estava em 82 numa reunião do PT lá em Bragança Paulista ia começar o jogo do Brasil acho que era da Copa do Mundo e eu queria assistir Manoel e colocar a televisão na sala e o Manoel da Conceição tinha saído do Exila há pouco tempo Manoel vamos virar as costas eu falei querido você quer virar as costas você vira você quer sair da sala você sai eu vou ver o jogo do Brasil eu gosto de futebol e veja eu não quero que a seleção perca nunca mas nós estamos fracos acho que nós estamos fracos e eu sinceramente acho que a seleção jogou mais solta sem o Neymar mas também é um adversário não sei se foi impressão minha também obviamente que não dá pra medir não dá pra medir nem o Catar e nem a Honduras mas vamos ver agora a Bolívia como é que a gente se comporta faltou falando de futebol uma palavra sobre futebol feminino que nunca teve tanto destaque como agora apesar da nossa seleção não ser tão forte como as outras como já foi como já foi temos a Marta e tal Cristiane fazendo gol e está havendo um grande milhões de pessoas bilhões de pessoas no mundo inteiro estão acompanhando essa Copa do Mundo Feminino como é que você viu o futebol feminino? bom primeiro é o seguinte vamos ter ela não tem muita importância no Brasil na fora tem na Europa tem nos Estados Unidos nos países nórdicos tem nos Estados Unidos tem muito na Austrália tem na China tem sabe eu acho que até um conselho pra mulheres que defendem as mulheres as feministas mesmo que precisa valorizar o futebol feminino eu acho legal essa ideia de que cada time do brasileiro tem que ter um time obrigado a ter eu acho extraordinário esse é um avanço extraordinário e eu acho que que eu fico até feliz que tem televisão transmitindo as pessoas a primeira vez na vida que estão transmitindo e não apenas um canal tem outros canais transmitindo então eu fico feliz fico feliz acho que a Marta sabe embora esteja já um pouco sabe com idade mas eu acho que ela ainda continua sendo a mais importante jogadora do Brasil eu sabe uma cabeça boa eu vi a história dessa esses dias olha quando uma pessoa nasce onde ela nasceu passa o que ela passou e chega a ser o que ela é é porque tem uma coisa que existe chamada Deus que muita gente não quer acreditar porque eu eu sinceramente eu digo até por mim é um exemplo que você deu eu fico pensando como é que pode um cara sabe que só tem um diploma primário um cara que era torneiro mecânico um cara que tinha tanta gente disputando a presidência chega a ser presidente só pode ter ajuda de um partido ajuda de amigos de eleitores e um dedinho de Deus ali não pode ser sabe então eu fico muito feliz com o que está acontecendo com o futebol feminino aliás o meu sonho porque eu juro com uma coisa é verdade nós brigamos para trazer as Olimpíadas para o Brasil mas nós não brigamos para trazer a Copa do Mundo para o Brasil é verdade estava escolhido já a Copa do Mundo já estava escolhido porque como teve o rodízio de continente depois da África era a América do Sul e a América do Sul era o Brasil que tinha feito só em 50 uma coisa que eu queria pedir para você eu sei que você de vez em quando faz críticas duras mas eu queria que você fosse ao Tribunal de Contas da União procurasse um ex-ministro do Tribunal de Contas chamado Valmir Campelo sabe que foi o ministro designado para apurar a corrupção na Copa do Mundo nos estádios e eu estou dizendo isso Juca porque eu o procurei e tenho um relatório feito por ele ele não aponta denúncia de corrupção nos estádios eu teve um tempo essa senhora eu não te contei eu teve um tempo que eu chamei para conversar senhor Roberto Setúbal que era patrocinador a Ambev que era patrocinadora senhor João Roberto Marinho que era o responsável pela transmissão e depois eu fui a Brasília conversar com a Dilma ou seja porque a Copa do Mundo estava sendo avacalhada e ninguém estava defendendo eu fui dizer pessoal falava para o Banco Itaú você está fazendo propaganda para quê? porque que você não capricha na propaganda para motivar a sociedade parecia que havia o objetivo de destruir a Copa do Mundo eu acho que a seleção brasileira tomou aquele seta um como é que o jogador recebe o público inteiro mandando uma presidenta aí para aquele lugar eu nunca tinha visto aquilo nunca tinha visto aquilo na minha vida e não tinha um negrinho para a gente dizer tem um negro é plural o estádio sabe então eu até queria como você é um cara muito interessado nisso e eu sei das tuas brigas para moralizar o futebol mas era importante é porque o Tribunal de Contas designou um ministro para investigar a corrupção na Copa do Mundo e o relatório dele é que não tem corrupção e no imaginário da opinião pública tem corrupção em qualquer lugar então eu queria te dizer isso porque eu fui atrás ok eu vou atrás sabe o nome do ministro eu achei um exagero ter aquele número de sedes achei que não deveria ter tido tantas sedes assim poderia ter um número menor ah mas aí meu cara aí foi decisão do Ricardo Teixeira e da FIFA eu eu tenho certeza que o Orlando também não se meteu nisso porque por mim sabe se entrasse se entrasse o Mato Grosso seria o Mato Grosso do Sul onde tem a maioria do Pantanal se entrasse o Estado do Norte não deveria ter sido da Amazônia devia ter sido o Pará que é onde tem muito mais futebol do que a Amazônia você poderia ter colocado o Santa Catarina sabe que tinha naquele tempo quatro times no Brasileirão e eu acho que oito 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 estádios estava de bom tamanho eu nunca Juca eu nunca quis estádio para o Corinthians da Copa do Mundo é uma 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 só defendeu o Morumbi se eu tenho certeza disso eu vi eu defendi o Morumbi eu levei o Serra levei o Kassab o Juvenal o Ricardo Teixeira o Blatter tem que ser o Morumbi está pronto o Morumbi isso eu sei isso eu sou vir para a Copa América vai abre a abertura eu sou de estimular olha aqui qual é a pergunta do Frei Beto ah vai do Frei Beto tem a ver com o Vaza Jato você considera Vaza Jato um ato de justiça suficiente para você e por que? olha eu eu deixo falar eu qualquer coisa que que venha a público que possa fortalecer aquilo que eu venho dizendo eu não estou dizendo agora não é o intercepto que está me obrigando a dizer isso eu venho dizendo isso antes de ser julgado antes de ser condenado e antes de ser preso eu sou inocente e desafio meus acusadores a mostrar uma prova concreta a minha condenação se dá por um crime chamado ele cometeu um crime de fato indeterminado então o juiz que me julgou não sabe que crime que eu cometi mas tem que ser condenado porque o nome dele é Lula esse é o fato concreto quando chega no TRF4 eles nem leram o processo era preciso me condenar para coloquei me incluir na ficha limpa mesmo estando na ficha limpa quando chegou o processo eleitoral eu tinha certeza meu caro Frei Beto que eu ganharia as eleições aqui de dentro da cadeia eu tinha eu tinha certeza que eu ganharia as eleições aqui dentro da cadeia quando eu fui pego de surpresa porque o meu advogado todos me orientavam olha Lula não há como pela legislação eleitoral eles evitarem que o teu nome vá até a urna você vai concorrer sob juros se eles quiserem te caçar vão te caçar depois antes de você te diplomar então essa era a convicção que eu tinha do meu advogado aqui dentro aí vem o Barroso e toma aquela decisão que tomou que eu não podia concorrer sob juros então mas de qualquer maneira respondendo ao Frei Beto se trata também de um ato de justiça que começa a acontecer não veja é porque é porque como eu vinha dizendo da minha inocência eu vinha dizendo da minha inocência eu vinha dizendo da minha inocência tinha gente que achava o Lula não briga com o Moro não briga com o Moro não briga com o Moro eu falava eu não estou brigando com o Moro eu estou brigando com o mentiroso ele não merece ser juiz ele é pedante ele é arrogante olha a cara dele na televisão ele porque foi fazer um cursinho rápido pensa que é importante ele é que cuida do cursinho dele eu quero que ele seja honesto eu não sei se ele tem filho mas eu não sei se ele tiver filho se ele tem coragem de olhar para a cara do filho e dizer que ele está sendo honesto então eu não posso perdoar eles se for o caso até perdoa no futuro porque eu sou um ser humano que perdoa mas eu não posso admitir eu quando vejo o Dallaiol com aquele ar de menino messiano com o menino que aprendeu a jogar bolinha de gude num carpete que aprendeu a empinar papagaio na frente do ventilador sabe querer ser o o porta voz da honestidade nesse país e depois estava por detrás dos panos fazendo um acordo para pegar 2 bilhões e meio para criar um fundinho dele e tem mais vai chegar a 13 bilhões isso existe documento existe filme sabe na hora certa como aconteceu agora com o Glenn na hora certa vai acontecer muita coisa nesse país eu como vou viver até 120 anos eu sinceramente eu estou preparando para isso eu estou achando que Deus vai me dar uma colher de chá peraí um cara que passou pelo que eu passei sabe um cara sabe que ficou viúvo duas vezes eu sou bi viúvo eu fiquei viúvo fiquei 2 anos com a Lourdes ela morreu depois a Marisa eu fiquei 43 anos agora estou pensando em casar outra vez não é possível eu se fosse essa moça tomava muito cuidado eu acho que ela tem eu acho que ela tem que ter cuidado mas eu quero que o juízo saiba o seguinte o meu futuro o meu futuro não é mais de 30 anos meu futuro é pouquinho você sabe que eu quando a gente é novo a gente não pensa na morte a gente não pensa nada nada vai acontecer nada agora que eu estou com 73 anos de idade eu fico vendo ah morreu o Beto Carvalho 73 anos ah morreu não sei quem e eu penso igualzinho eu estou com 72 eu penso a mesma coisa então e vai morrendo todo mundo perto da gente da idade próxima eu espero eu espero estou revando e torcendo por estar na margem dos que vão viver eu não posso acompanhar essa conversa que eu sou muito mais moço que vocês dois nós temos 5 minutos apenas para sua fala e eu queria que o senhor fizesse essa fala claro desde que o senhor concorde porque eu vejo essa sua preocupação o que a esquerda tem que fazer no Brasil hoje olha eu primeiro queria dizer ao povo brasileiro de que não há na história da humanidade sociedade que consiga vencer os obstáculos se ela se encolher se ela se acovardar se ela deixar de brigar diante de dar adversidades eu sei que tem muita gente assustada com o tipo sabe de governo que o Bolsonaro está fazendo e acho que a única coisa que pode consertar isso é o povo brasileiro não permitir que ele destrua aquilo que o povo brasileiro construiu ao longo de 500 anos se não construiu mais é porque não foi possível construir mais mas o que não dá é para a gente perceber esse país voltar a ser uma república de banana não dá para ver esse país tendo o ministro da relação de exteriores que tem envergonhando o Brasil em qualquer lugar do mundo não dá para a gente ter um ministro da fazenda que só pensa em vender patrimônio e em destruir as coisas que a gente conquistou não dá para você ter uma equipe de dirigente que acha que tudo que foi avança é prejuízo e que precisa então a gente voltar trabalhador não tem que ter carteira assinada tem que ter trabalho intermitente trabalhador não tem que ter emprego fico trabalhador tem que fazer bico o trabalhador aposentado não tem que ter aposentadoria solidária tem que ter uma aposentadoria sabe em que ele sozinho tenha que pagar sua aposentadoria sem saber como sem saber quando ele ficar desempregado quem vai pagar a aposentadoria dele e o que nós temos que fazer nós temos que lutar eu acho que os partidos de esquerda é muito difícil a gente fazer é fácil a gente falar mas precisa construir um programa mínimo eu acho que o programa mínimo ele se dá em torno de uma coisa chamada soberania nacional nós precisamos traduzir para o povo brasileiro o que significa soberania nacional tá a soberania nacional significa a defesa dos interesses do seu país feita pela totalidade da sociedade nós temos as nossas fronteiras dentro das nossas fronteiras nós temos o nosso povo sabe o nosso povo que é educação o nosso povo que é cultura o nosso povo que é investimento em ciência e tecnologia nós temos a nossa floresta nós temos a nossa diversidade nós temos a nossa água nós temos a nossa riqueza no solo e no subsolo tudo isso é um patrimônio desse país soberania significa você defender tudo isso e colocar tudo isso a serviço da sociedade brasileira quando a gente vê no Embraer para a BOG a gente está se desfazendo de um patrimônio tecnológico do povo brasileiro entregando para a BOG quando a gente começa a entregar o pré-sal a gente está entregando a possibilidade desse povo ter um futuro melhor de utilizar o dinheiro para investir na formação na educação em pesquisa em ciência em tecnologia então o povo precisa se dar conta disso não é possível não é possível que as pessoas cometem a vender a Petrobras do jeito que estão vendendo e não haja quando eu cheguei a presidência a indústria naval tinha pouco mais de dois mil trabalhadores chegamos a oitenta e dois mil trabalhadores para produzir navio para transportar as cargas brasileiras acabaram com isso em nome do que de que na Coreia é mais barato ora e o nosso país e a nossa ciência e tecnologia e o nosso emprego e o nosso salário e a qualidade de vida desse povo eu quando vejo o discurso de que vão transformar Angra de Reis numa Cancun é de uma aberração primeiro porque turista vai falar porra mas aí Angra tem uma usina nuclear será que os magnatas que vão para Cancun vão querer ir para um lugar que tem uma usina nuclear segundo o bando de eu não vou falar o que eu pensei é preciso tomar cuidado Angra Angra é bonita do jeito que ela está do jeito que o povo gosta o que precisa na verdade é permitir que aquelas ilhas sejam utilizadas e visitadas pelo conjunto da sociedade brasileira então eu queria dizer trajando de todo o coração olha não há nenhuma razão para a gente não levantar a cabeça e não brigar se você tivesse um governo bom eu digo sempre o seguinte era difícil fazer oposição quando a direita elegeu o Fernando Henrique Cadoso porque todo mundo era um social-democrata cara da ursa cara qualificado então era difícil a gente ser contra mas ao Bolsonaro a gente não tem porque não ser contra ele é tudo diferente do que a gente pensa ele não quer conviver democraticamente ele odeia a democracia ele odeia o PT ele odeia o povo brasileiro ele odeia emprego ele odeia empresa nacional ele odeia desenvolvimento ou seja o que ele na verdade gosta é da ignorância sabe de que ele se cercou que fica alimentando essa babaquia presidente Lula muitíssimo obrigado por essa entrevista espero que a próxima a gente possa fazer com o senhor em liberdade a da penúltima foi assim né exatamente a penúltima foi assim e alerto que em seguida começa o entrevistas hoje com o presidente da CUT Wagner Freitas falando exatamente da greve geral do dia 14 da greve geral de amanhã até já